É pra ele, nocautasso aí, né? Ver assim, mais ou menos, se ele for. Da distância do Anthony Joshua, aquele diretão ali marcou muito. Ele não consegue jogar bem. Crítico vai pegar, né, torcida? Olha aí. E falando do Enganu com o problema, que vão lutar na mesma noite que você lá na Arábia Saudita, né? O que você espera dessa? Cara, o Enganu, ele é muito forte. Dá pra ver, a gente já conhece o estilo de jogo dele. Muita pressão, muito forte. Mas o Renan, ele é diferente. Ele tem uma envergadura que é muito maior do que a do Enganu. Ele joga, ele joga muito golpe reto. Joga bem golpe reto. Então, ele entra e sai. Ele movimenta muito, apesar do tamanho dele. De ser um peso pesado, ele movimenta bastante. Ele não é aquele peso pesado que fica parado ali, esperando pra poder entrar. Ele já, ele se impõe na luta. Ele movimenta mais. Então, assim, eu espero, né? A minha torcida é ele. É pra ele ir no nocautasso aí, né? Ver, assim, mais ou menos, se ele for. Da distância do Antônio Joshua, aquele diretão ali marcou muito. Ele não consegue jogar bem. Crítico vai pegar. Minha torcida é do cara. Minha torcida é do cara. Minha torcida é do cara. Minha torcida é do cara.